O que teremos hoje aqui? Teremos o retorno do Terno Carioca depois de Pedro em Portugal, pandemia, nossa primeira apresentação. Um grande prazer, grande alegria estar com esses amigos queridos. Na verdade, esse trio começa com um duo. Já tinha um duo, Luiz e Helena, que gravaram em 2002 um CD em homenagem ao Ernesto Nazaré, chamado Confidências. A gente gosta muito do Pedro, além de ser um grande músico, é um grande amigo. A gente foi fazer um show em Paraty e convidamos ele para fazer esse show. A partir daí a gente não largou mais ele, não. Pedro, agora você é nosso, vamos formar o Terno Carioca. O nome demorou para sair, a gente fez várias enquêtes para chegar ao nome de Terno Carioca. Foi Nês Perdigão que sugeriu, ah, Terno Carioca, vocês são um trio. Carioca terno, né? Coisas da ternura também, né? Aí viramos aqui, nós estamos aí até hoje. E aí desde então a gente foi incorporado ao grupo, por sorte minha. E aí a gente gravou o nosso primeiro CD em 2009. Que foi um CD dedicado ao Claudio Honor Cruz, grande compositor, grande... Grande nome da música popular, assim, que sempre fica um pouco desconhecido, mas tem muitos choros muito bonitos. Eu acho que a ideia do Claudio Honor, eu acho que foi meio minha, na verdade, né? Porque eu tive, assim, a grande oportunidade e privilégio de conhecer o Claudio Honor quando eu estava começando a estudar clarinete, nos anos 80, assim. Ele quis fazer um grupo de mulheres. E aí eu ia na casa dele em Pilares, mas eu nem estava começando clarinete. Mas foi uma experiência, assim, incrível, né? E ele fazia os arranjos na hora também. E foi uma experiência maravilhosa. Mas depois eu acabei não continuando porque era longe. Ele morava em Pilares e eu morava em Niterói. Então era super complicado e... Mas eu acho que eu fiquei meio arrependida, assim, porque... Mas foi uma grande experiência. Foi minha entrada no choro, na verdade, né? A gente fez uma gravação, mas aí não com CD físico, né, do garoto. Gravamos seis músicas. Está nas plataformas. Spotify, YouTube. Aí logo depois veio pandemia, né? Então a gente... E o Pedro estava em Portugal. Então a gente acabou não fazendo muita coisa. Fez coisa à distância, né? Eu fui para Portugal no final de 2018 para fazer um trabalho de pesquisa lá na Universidade de Aveiro. Que tem a ver com música também. A gente estava estudando os trânsitos de musicais entre Brasil, Portugal, Moçambique e Goa, na Índia, que era uma antiga colônia portuguesa também. Então eu fui para lá e aí fiquei desde o final de 2018 até julho de 2023. Então essa apresentação marca, para mim, o retorno, assim, ao terno. Que é uma alegria, porque eu adoro tocar com esses dois aqui. Com o Buchecha ainda mais, que está chegando aqui hoje também. Então é uma alegria enorme. Esse repertório é perfeitamente possível fazer em trio. A gente já fez várias vezes em trio, mas a gente... O Buchecha é um cara tão sutil na percussão, né? Ele traz tanto, agrega tanto com as informações que ele traz. É tão bom tocar com ele. É legal você ter esse peso da percussão também brasileira, né? Para a gente fazer esse repertório. O Terno tem uma coisa que é muito camerística, assim, que é muito... Acho que a gente gosta mais de ensaiar. A gente adora tocar, mas a gente gosta de ensaiar ainda mais, né? Porque a gente está sempre tentando descobrir uns sons. E às vezes um arranjo que a gente já tocou há muito tempo, a gente agora está passando, já está mudando, está sempre mudando, assim. Está procurando novos andamentos, novas nuances, assim. Então acho que é um grupo que está sempre... Tem coisas e isso só apontar presencial. Não tem jeito. Muito em função dos arranjos, né? Tem muito contraponto, né? Mas então a gente divide aqui os solos entre a gente, né? Mas é muito em função dos arranjos que foram feitos dessa forma. Então soa cameristicamente. É o camerístico, mas soa natural, né? Uma coisa que soa, choro, né? Soa, flui. É isso que é o bacana da coisa. T Нет!